Virei a câmera aqui pra mostrar pra vocês, gente, olha, é isso que vocês estão vendo, olha por dentro, tá? Ó, por dentro e por fora. É desse jeito que vai ficar as suas panelas com as dicas que eu vou te dar aí, ensinando você a fazer este detergente potencializado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra trazer uma dica super ótima pra vocês. Uma dica que você vai utilizar lá na sua pia. Uma dica excelente, gente, eu vou ensinar você a fazer uma, seja, não é pasta, porque é um brilho alumínio líquido, tá? Desengordurante. Gente, super fácil, não vai no fogo, não precisa bater no chifador, não precisa nada, misturou, você pode utilizar. Eu já tenho aqui, ó, eu uso aqui dentro, ó, tá vendo? Eu uso ela aqui dentro, então, pra lavar as louças, ó, deixa tudo brilhando. Você vai gostar muito. Vou colocar a câmera e vou mostrar pra vocês. Olha só que eu tive que queimar esta panela. Terrível, né? Só pra vocês poderem ver que o produto realmente limpa e é ótimo. Gente, olha a situação desse caneco queimado mesmo. Porque eu coloquei pra deixar difícil, mas queimou demais. Olha a situação. Então, isso daqui, gente do céu, eu não sei nem se vou conseguir deixar. Ui, vocês viram? Isso aqui, ó, eu fiz assim só pra vocês verem que nem com raspando tá saindo. Mas eu vou passar a misturinha e vamos deixar lá e vamos ver o que vai virar, né? Então, vamos lá, né, pessoal? Se você não é inscrito, já se inscreva, gente, tá? Deixa seu comentário aí de que cidade você está me assistindo. Se você gosta de dicas, assim, de limpeza, dicas pra calzinha que facilitam o nosso dia, né? Vamos lá fazer? Olha, o que você vai precisar? Uma vasilha pra que você possa estar misturando. Eu vou estar utilizando aqui, ó, isso aqui é o linfol, pode ser IP, tá? Eu prefiro o branco, tá, gente? Mas você pode fazer aí do verde, qualquer outro aí também que dá certo, tá? Mas eu prefiro o branco, eu acho que ele fica melhor. Aqui tem duas colheres de açúcar, ó, uma pasta, uma colher de pasta de dente, olha. O que eu estava fazendo e cortou, então eu parei lá onde que cortou, foi onde eu estava colocando a colher de pasta de dente, tá? Então, aqui dentro eu coloquei duas colheres de açúcar, uma colher de pasta de dente, um vidro de detergente. Esse aqui é de coco, tá? Que eu prefiro, mas você pode fazer com os outros que também vai dar super certo. Eu coloco aqui dentro, porque pra mim bater é melhor, por causa do açúcar e da pasta de dente, ele vai desmanchar bem. E daí eu já guardo aqui, depois quando vai acabando, eu só vou acrescentando ali. Aí feito isso, gente, agora eu vou colocar o restante do detergente. Porque essa receitinha aqui, ó, é pra um vidro, tá? De detergente. Tendo posto, vou colocar aqui um pouquinho de água pra limpar, né? Pra aproveitar o restinho de detergente que ficou aqui. E isso sim, a gente pode sim pôr aqui dentro. Ó, é super boa, meninas, muito boa mesmo. Faz e volta aí comentar se você gostou. Ah, Marta, mas o detergente já não é bom? Desse jeito vai ficar dez vezes melhor. Com certeza você vai gostar. Ó, chacoalha bem e pronto. Ó, a hora que você vê que o açúcar desmanchou, que esse aqui é açúcar cristal, então ele é mais grosso. A hora que ele desmanchou, ele vai ficar assim, ó, perfeito. Mais encorpado, né? E agora vamos lavar as panelas pra vocês verem. Deixa eu tirar essas coisas daqui. E vou trazer mais uma dica pra vocês, gente. Mais uma dica aí de como você... É... Deixa eu só lavar essa loucinha aqui pra nós poder lavar essa outra. Pra você deixar as suas panelas parecendo inox, tá? Após a gente lavar isso daqui, lavar essa tampa aqui bem cardidinha, eu vou mostrar pra você como que você faz aí com dicas que eu uso no meu dia a dia. Nada que eu trago pra vocês, eu trago sem testar, tá, gente? Já vamos passar mais uma água aqui, porque esse aqui vai passar... Tá reciclado. E se você quiser, você pode colocar aqui mesmo também, né? Esse aqui eu coloco na reciclagem. Então, vamos lá. Já dei uma ajeitada aqui na teia. Olha, primeiramente, gente, eu vou colocar dentro desse aqui que tá difícil. E como eu disse, eu não sei nem se vai me passar caneca aqui, porque ela queimou muito. Mas vamos ver como que vai ficar. Eu vou colocar um pouco aqui dentro. E vou passar já o bombril e vou deixar agindo, tá? Ó, vou deixar aqui agindo enquanto a gente lava a outra tampa. Essa aqui vai ser bem difícil de tirar. Porque queimou mesmo. Mas olha, olha pra vocês verem. Então, eu vou deixar aqui agindo. Esfreguei um pouquinho. E vou passar aqui nessa daqui, ó. Com gordura, queimada, essas coisas assim. Então, assim... Sai muito bem. Limpa muito bem. Pra você limpar fogão, geladeira, micro-ondas, essas coisas. Fica muito bom. Ó, não precisa muito não. Mesmo tanto que você vai utilizar aí pra você... Olha, gente. Ó, eu não tô nem fazendo força. Tá? Ó, é o mesmo tanto que você vai utilizar aí pra você... Lavar a louça normal. Ó, a gordura já praticamente, ó... Saiu tudo. Agora, pra poder dar brilho, aí você tem que esfregar um pouco mais, né? Porque milagres não acontece, não. Com certeza... Vamos dar uma esfregadinha aqui. Depois eu vou dar a dica pra você. Como você vai fazer pra deixar essa aqui parecendo inox. Tem que esfregar bem, né, gente? Ó, vou enxaguar. Aqui embaixo da água, pra tirar todo o resíduo pra vocês verem. Eu esfreguei. Bati um pouco. Claro. Se você quer um brilho agora, você vai... O que nós fizemos? Ó. Saiu todinho. Aquele... Aquele queimado de gordura. Vocês estão vendo? Né? Agora, eu vou ensinar você como fazer pra deixar ela bem brilhando, parecendo inox. E eu tenho aqui... Essa panela aqui, ó. Tá vendo como que ela tá opaca? Totalmente sem brilho. Por fora até que ainda tem um pouco. Mas por dentro, ó. Né? Então, eu vou arear essa panela, ensinando vocês como deixar. Eu vou arear com esse produtinho. Eu não tô nem pegando do que eu tenho lá. Tô pegando só desse. Já vou voltar lá pro caneta. Já dei mais uma areadinha. Ó, gente. Isso aqui só pra tirar essas marcas que fica de você vai cozinhando ou de fervura, né? Vai deixando assim, ó. Vou arear ela todinha. Vou arear ela todinha. As vezes a pessoa não gosta que demora muito vídeo. Então, eu vou arear ela aqui e já mostro pra vocês. Já dei uma areadinha. Agora, vamos enxaguar. Isso aqui é excelente pra você usar assim o dia a dia, sabe? Coloca ali junto com o detergente pra você ir realmente lavando as suas louças normal. Irá potencializar, né? Ó. Tá molhado ainda? Não vai dar pra ver. Deixa eu ver se você vai conseguir ver. Já saiu totalmente aquelas marcas. Tá vendo? Então, só pra lavar assim normal. Agora, vamos deixar ela aparecer no inox? Eu vou pegar aqui, ó. Que eu uso o meu segredinho pra as panelas ficarem parecendo inox. Gente, Marta, sabonete. Mas suas panelas não vai ficar toda perfumada? Tá vendo? Eu tenho ele aqui, mas eu vou pegar o que eu já uso que é o mesmo. Tá, gente? Ó. Tá vendo? Eu só tenho aqui assim porque é pra vocês verem que eu realmente uso isso, tá bom? Olha. Então, vamos lá. Você pega lá seu bombril com sabonete luxe branco. Marta, por quê? Não pode ser o outro. Gente, eu nunca lavei com o outro. Mas eu sei que tudo que for branco, o sabão de coco branco, o sabonete luxe branco, o detergente de coco branco, fica, a sua louça fica muito mais brilhosa, tá? Então, essa é a dica que eu trago pra vocês que querem aí deixar as suas panelas aí, parecendo panela de inox, bem brilhosa. É isso, gente. E vou dar mais uma dica ainda. Não saia daí não, porque você vai ter três dicas. É a pasta pra tirar o grosso, o sabonete luxe pra fazer isso aqui. Agora, se você não quer ficar esfregando, 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 vou te mostrar outra coisa. Lógico, se você quer um brilho, você tem que esfregar um pouco mais. Aí, vocês vão comentar aí, ah, mas você que vai morrer pra esfregar? Não. Só que se você quer uma panela bem brilhosa, você tem que esfregar bem, não é mesmo? Olha aqui, gente. Que brilho. Vocês estão vendo? Vocês viram que ela ficou boa com aquilo, com o produto que eu utilizei. O que foi, Kirinha? A Kirinha tá querendo alguma coisa aqui. Ó, Kirinha é minha gatinha, gente. Ah, Marta, mas eu não quero ficar esfregando tanto. Me dá uma coisa mais fácil. Tá vendo? Tá um brilho legal. Vou deixar ela terminar de secar aqui em cima do fogão. Gente, outro segredinho é essa buchinha. Essa é aquela esponja metálica, mas ela é tipo inox, né? Ela não arranha o alumínio. Olha aqui. Eu tenho ela aqui também, ó. Eu tô mostrando aí no capotinho. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, a minha aqui, velhinha. Tá vendo que o bom brilhozinho? O que que eu faço pro bom brilho não enferrujar, gente? Eu guardo ele bem cheio de sabão, espremo bem, daí ele não enferruja. Tá? Sai, Kirinha? Agora, nós vamos passar aqui com o sabonete nessa tampa, pra vocês verem como que vai ficar. Essa aqui, qualquer alumínio, gente, você for lavar. Você lavar com isso aqui, nossa, já vai dar um brilho e tanto, tá? Então, lava suas panelas com esse detergente que eu te ensinei. Usa aí o sabonete, ou então você usa aqui essa esponjinha, que você vai ver aí. Essa aqui é muito difícil de dar brilho, porque é um mini batido, né? Mas, vocês vão ver aí que vai ficar excelente. Então, vamos lá enxaguar. Olha, gente, que brilho. Já tá conseguindo ver, né? Isso aqui, depois que seca, ó. Viu? Gostaram? Vamos lá lavar aquele cameco encardido agora. Gente, tô aqui ariando o cameco. Não fiquei me esfregar muito ele. Tô esfregando bem devagar, por isso eu já adiantei um pedaço aqui. Porque se botar muita força, ele vai amassar. Porque ele vem velhinho, sabe? Olha, pra vocês verem. Tudo coladinho com dor epóxi. Porque esse canaquinho faz anos que eu tenho ele. E eu gosto de esquentar a água aqui. Pra fazer o café, tá? Então, ele tava queimado daquele jeito porque eu tinha colocado açúcar dentro e deixado queimar pra vocês verem que esse produto é bom pra limpar. Mas acabou ficando ali e ele agudou muito. Mas, olha, o que não saiu aqui é a marca de uso mesmo do tempo, né? Que eu já tenho ele. Vou mostrar pra vocês. Vou passar aqui a luchinha aqui de dar brilho. Parece inox. Eu amo ver esses alumínios assim. Gente, eu sou daquele tempo que deixava as panelas no sol. Que areava tudo, aquelas panelas. Mas que passava água quente, ainda botava no sol. Mas hoje, graças a Deus, nós temos produtos assim que passam muito na nossa vida, né? Então, vamos lá. Olha, gente. E aí? O que você achou do resultado? Gostou? Lógico. Você tem que aliar, né? Ó. Isso aqui é porque não sai mesmo. Ai, me dá uma castura. Peraí. Deixa eu pegar uma aqui. Ó. Tá vendo? É que não sai mesmo, que é marca de uso. Tá? Bem velhinha. Tem aqui pro lado de fora também, ó. Mas isso aqui é marca de uso. Mas tá brilhando. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é estudante no canal, se inscreve. Não perca. Vai ter mais dicas aí pra vocês. E se você gosta de artesanato, nossa, tem muito aí no canal. Vou limpar essa pia agora, né? E deixar tudo brilhando. Beijo, gente. E aí 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 Obrigado.